Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma resenha de uma máscara da Scala. Eu espero que vocês gostem do vídeo, então já chega blá 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 e bora pro vídeo de hoje. Bom, a resenha que eu vou fazer pra vocês hoje, gente, é da Scala Brasil de Maracujá. Sim, essa máscara aqui já tá, né, já é bem velhinha, ela é da versão antiga ainda, mas como eu já tenho aqui no canal o shampoo e o condicionador dessa linha, eu resolvi testar também a máscara porque desde quando eu comprei a linha do shampoo e condicionador eu queria comprar a máscara, mas eu não achava. Então dessa vez eu achei, não resisti, tá? E acabei comprando e testando pra vocês. Bom, gente, a Scala Brasil, ela é de... é uma linha, né, da Scala, que se eu não me engano tem outras também, tá? Só não gravei o nome certinho, mas acho que das linhas que eu usei, eu acho que eu usei a de maracujá mesmo e eu gostei muito do shampoo e condicionador. Essa daqui ela é de maracujá e tem óleo de patauá, tá? Ela ajuda no crescimento e força. Ela é duas em uma, tá bom? Você usa ela como creme de pentear e creme também hidratante ali, condicionante no banho ali de ação rapidinha, tá bom? Ela é liberada pra coloche, então quem gosta aí de fazer vai gostar bastante, tá? Eu não acho muito interessante não, gente. Confesso que coloche é uma coisa que eu não uso na minha rotina capilar, não. Pra quem faz o cronograma capilar como eu, ela entra na etapa de nutrição, tá? Do cronograma, então vocês vão amar demais essa máscara. A textura dela, como eu já falei, ela é antiga, então ela é mega rala, 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 rala mesmo. Se virar aqui já era. Tem um cheirinho super gostoso de maracujá, mas um cheiro assim, muito gostoso, gente. Você dá vontade de comer, eu amo maracujá, minha boca até enche d'água. E fica um cheiro super gostoso. Esse cheirinho fica por um tempinho ali no seu cabelo, depois sai, tá? O que que eu reparei nela? Eu já usei bastante dela aqui e já usei também, que foi o jeito que eu mais gostei ainda, como pré-pull. Aqui na embalagem não fala que é indicado pra fazer pré-pull, né? Porém, eu faço, e como ela é da versão mais antiguinha, da Scala, eu gosto de potencializar essa máscara aqui. Então sempre coloco vários tipos de óleo pra potencializar mais a minha etapa de nutrição, tá? Ou misturo ela com outras máscaras também, que dá super certo. Eu gostei dela como pré-pull, como eu falei pra vocês, e também uso ela também durante o banho ali, como uma máscara condicionante mesmo, ação de entre 3 a 5 minutos. Ela deixa o cabelo super lisinho, macio, com brilho maravilhoso, sem falar do cheiro, gente. O cheirinho que fica no banheiro é muito gostoso com ela, sabe? Eu gostei bastante, mas como eu já testei, já tentei resenha aí no canal pra vocês, umas duas máscaras da Scala da versão nova, confesso pra você que eu tô amando essas máscaras da versão nova agora da Scala. Que ela tá sem, ela tá mais grossinha do que as antigas, e ela não precisa potencializar, sabe? Só a máscara dá conta de deixar o seu cabelo perfeito. Essas antigas não, né? Você tem que potencializar mais com alguma receita caseira pra deixar o seu cabelo perfeito do jeito que a gente gosta. Porém, não estou rejeitando, não estou negando, pelo contrário, tá aprovado também, tá? Continuo gostando também das versões antigas, porém eu sinto que o cabelo necessita potencializar mais ali a máscara, sabe? Pra ficar um resultado melhor no cabelo. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe nos comentários aí se você já testou essa máscara de maracujá, já testou pelo menos o kit também. Eu gostei bastante do kit, shampoo, condicionador e a máscara. Eu espero que vocês tenham gostado, a Tata vai ficando por aqui. Mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!